Hoje você vai descobrir qual é a melhor empresa do mundo para trabalhar. O Glassdoor, que é um site americano de recrutamento e vagas por onde as pessoas podem avaliar anonimamente as empresas em que trabalham, divulgou sua lista anual das 100 melhores grandes empresas do mundo para trabalhar. Essa lista é feita com base na opinião dos trabalhadores e leva em conta diversos critérios, como flexibilidade, remuneração e benefícios, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, casos de burnout e alguns outros. O Top 10 de 2023 ficou do jeito que você está vendo na sua tela. Mas quem é esse líder? Talvez você não conheça o Gainsight, que é uma plataforma que auxilia as empresas a analisarem a experiência de seus usuários e do produto e a fazerem melhorias nas diferentes etapas da jornada desses clientes. Ela faz isso através da coleta de comentários, segmentação do público, análise de métricas e geração de relatórios, o que ajuda a empresa a colocar o cliente no centro e oferecer melhores resultados para eles, de forma a aumentar a retenção. Aproveitando esse clima de explicação, a segunda colocada é a Box, que nada mais é do que uma empresa para compartilhamento de arquivos online. É muito parecida com o Dropbox, até no nome. Você deve ter visto que, tirando a rede de fast food In-N-Out Burger, todas as outras empresas são desses dois setores, consultoria e tecnologia. E olha que ano passado foi bem difícil para as empresas de tech. O que fez essas empresas desses dois setores se destacarem é o fato de que elas costumam oferecer mais flexibilidade no trabalho, salários e benefícios acima do mercado e investem bastante no desenvolvimento dos colaboradores. Além desses motivos, tem alguns outros, que eu vou falar daqui a pouco. Outra coisa que chama a atenção é o fato de que o Google é a única das maiores big techs que aparece nessa lista. Desde que o Glassdoor começou a divulgar esse ranking, lá em 2009, foi a primeira vez que a Apple não apareceu entre as 100 melhores. E a meta, que entrou na lista em 2011 e chegou a ocupar o primeiro lugar em 3 anos, também ficou de fora depois de muito tempo. A principal causa disso é que essas duas empresas tiveram um 2022 bastante desafiador. O pessoal da empresa do Tio Zuko sofreu com cortes de emprego que afetaram diversos colaboradores, enquanto a empresa da Massa descontentou muita gente ao exigir o retorno presencial ao escritório. E falando na Apple, tem um fato muito interessante sobre ela. Nessa onda de layoffs, várias pessoas foram demitidas de empresas de tech em 2022. Só que a Apple se saiu melhor do que Microsoft, Google, Meta e Amazon. E não teve que reduzir seu quadro de funcionários. Embora analistas esperem que ela vá reportar sua primeira queda trimestral de vendas em mais de 3 anos. Um dos principais motivos que contribuiu para isso foi que a empresa contratou em um ritmo muito mais lento durante a pandemia, quando comparado às outras big techs. Outros motivos foram o fato da empresa ter uma estrutura mais enxuta, ter limitado privilégios para funcionários e ter sido mais conservadora no desenvolvimento de novos projetos. Agora chegou a hora do que interessa, a parte prática. Presta atenção nessas dicas para ter uma noção do que é mais desejado pelas pessoas. Seja para você saber o que pedir aos seus chefes, ou para quem está do outro lado, saber como deixar seu time mais feliz e satisfeito. Lembrando que esses foram os principais feedbacks que as empresas do top 10 receberam de seus colaboradores. O primeiro ponto crucial é a cultura da empresa. As pessoas valorizam um ambiente de trabalho agradável, com colegas divertidos e inteligentes, que valorize inclusão, diversidade e liberdade de expressão. A flexibilidade também conta bastante. A possibilidade de trabalhar de forma remota e ter folga remunerada também foram pontos bastante ressaltados. Outro ponto muito comentado foi acerca da liderança, que deve ser transparente e se importar de verdade com os liderados, em diversos âmbitos, incluindo saúde e segurança psicológica. Outra coisa que as pessoas querem são oportunidades de crescer e evoluir na carreira. E por causa disso, as empresas que investem no sucesso das pessoas, promovem projetos de desenvolvimento profissional para elas, ou até financiam mensalidade de PhD e MBA, são muito valorizadas. Além disso, os trabalhadores querem ter um senso de pertencimento. Eles querem saber o que está acontecendo e estar envolvidos com a visão do negócio. E para fechar, não dá para deixar de falar do dinheiro. A remuneração e os benefícios contam bastante, além da clareza sobre como progredir na carreira e ser promovido. E se tiver algum outro ponto que esse pessoal não comentou e que você acha essencial para criar um bom ambiente de trabalho, comenta aí para a gente compartilhar com a galera e já aproveita para clicar no botão de gostei e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse.